A atividade pecuária é a atividade que tradicionalmente vem sendo desenvolvida de forma extensiva, com baixa adoção tecnológica, então a gente está falando de uma pecuária de baixa produtividade. Neste contexto, o Amazônia Connect se propõe a disseminar boas práticas de pecuária de baixo carbono e, consequentemente, a preservação da floresta e da biodiversidade. E tudo isso repercute no incremento de produtividade e, consequentemente, da renda dessas famílias. Eu acho que não é uma surpresa que o Amazônia é uma crença de carbono crítica. A plan outlines how the U.S. government as a whole is working to protect global forests. Government recognizes that conserving these ecosystems is critical to combating the climate crisis. So when that was launched, USAID specifically also launched its climate strategy, which focuses on five high-level key objectives, including the conservation of standing forests as well as quite significant GHG reductions targets. O Amazônia Connect trata de um assunto muito importante, que é um dos grandes vetores de desmatamento na Amazônia, que é o gado. Então, no Brasil, isso é muito importante no sentido de trazer possibilidade para os produtores produzirem mais com menos conversão de terra. Nosso papel dentro desse projeto realmente é o análise, o levantamento de dados, para entender melhor os próximos passos que precisam ser tomados para chegar em uma pecuária sustentável aqui na Amazônia. Estamos realizando várias pesquisas que têm a ver com o impacto da pecuária na biodiversidade e também o impacto que a pecuária pode ter. A gente utiliza dos nossos conhecimentos para auxiliar frigoríficos no engajamento de fornecedores, da regularidade ambiental, tem uma pecuária mais sustentável. A gente é uma instituição que está dando apoio técnico e jurídico para governos estaduais desenhar as suas estratégias de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. Nosso papel na Amazon Connect é apoiar o Estado a dialogar com o setor produtivo de maneira a incluí-los dentro de uma estratégia de repartição de benefícios dessas estratégias de rede mais. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado vem fazendo o esforço de agregar todas as iniciativas de produção de baixas emissões, que é a Plataforma Territórios Sustentáveis, que é uma iniciativa que cria essa sinergia entre todos esses atores para que a gente possa acelerar essas iniciativas de produção sustentável. Aqui a gente tem o rotacionado, que contribuiu para a melhoria do manejo. A facilidade de você mexer com os animais ficou bem mais fácil e também a produção de ganho. Com o rotacionado a gente pode preservar as áreas que tem e criar mais nas áreas que a gente já tem aberto. Isso contribui significativamente para o desmatamento, para essa questão climática. Nos próximos anos, esperamos que esses pecuaristas entrem na agenda das boas práticas de baixo carbono de produção pecuária, possam incrementar sua produtividade e renda e possam enxergar na floresta um ativo, o valor da floresta em pé, preservando assim a mata e a biodiversidade. É ver que os desafios são complexos, mas todos estamos chegando juntos para dizer que esse é o momento, como trabalharmos juntos e vermos isso como uma oportunidade. Só de você estar contribuindo com isso aqui já é uma grande diferença, né? E que sirva de inspiração para todos que possam levar isso para adiante e vai estimulando outras pessoas a fazerem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL